Oi, Jefferson, tudo bem? Oi, Uvino, tudo? 8 de março, mais uma vez. Pois é, Jefferson, tudo bem? Tempo boa, né, meu? Quanto tempo nós andávamos em atos, concentrações, com as mulheres, lutando, e hoje não é possível acompanhá-las presencialmente, porque o isolamento, em épocas de crise, precisa ser respeitado. Mas nós vamos fazer de forma virtual hoje. Eu lembro sempre nossos encontros, que a gente ia nos municípios, entregar o cartão de mensagem para as mulheres, participar das lutas. É lamentável, mas, enfim, tomara Deus que ano que vem nós possamos estar lado a lado, com vacina e outras medidas, né, Uvino? Com certeza. E tu sabe que mulher tem que estar onde ela quiser. Ela tem que estar na sociedade, na política, ocupando o seu espaço. Elas precisam se empoderar. O que as mulheres precisam é o seu empoderamento. E essa é a nossa luta, respeitar essa caminhada delas. Por isso, junto com a vacina, nós precisamos do renda emergencial, porque o Bolsonaro está cortando o renda emergencial. São dois meses que o povo, mesmo em pandemia, não está recebendo mais de 600 reais. Eu estou lendo notícias tristes, né, Uvino? Tu deve estar acompanhando também. As mulheres acabam sofrendo muito mais com esse confinamento. não só a preocupação com a família, porque isso, nós, homens, somos muito menos comprometidos, infelizmente, com o bem-estar do conjunto da família. Não deveria de ser, mas é. Então, a mulher tem esse drama. E uma outra pauta que tu sabe, né, nós estamos lidando aqui dia e outurnamente é a violência contra a mulher. Outro dia nós falávamos, né, sobre o feminicídio que aumentou. e, lamentavelmente, sequer o projeto que eu apresentei aqui, Uvino, para ter abrigamento das mulheres vítimas de violência, a base do leite aprovou na Assembleia. Mas, enfim, vamos levantar a cabeça e vamos pelear. Sim, e o Bolsonaro, a única coisa que ele sabe fazer é dar mais arma na mão do povo que, infelizmente, reverde muita morte e violência contra a mulher. Mas eu quero, Jefferson, nós não podemos nos encontrar pessoalmente hoje, mas hoje à tarde, nós vamos fazer uma live virtual, vão participar às seis horas da tarde para homenagear exatamente as mulheres pelo que já conquistaram, mas também pelos desafios ainda que estão por serem conquistados. Eu estou bem empolgado com essa live, Uvino, porque vai ter várias mulheres, né, nós temos que ouvi-las, elas têm que nos orientar e nos criticar, né, porque eu também faço uma avaliação permanente, assim, do nosso papel dentro do lar. Por mais que a gente cumpra tarefas domésticas, continua ainda aquela ideia de que estamos ajudando, né, como se fosse a mulher a responsável por tudo. Então, tomara que esse 8 de março sirva, não só para os outros homens, né, nós temos que mudar, e eu sei que é sensível também a essa pauta, e oxalá consigamos, né, com tanto avanço que as feministas conquistaram, mudar ao menos a cultura daquelas pessoas que nos cercam, e gradativamente que tenhamos um mundo menos machista. Esse é o meu sonho também. Jefferson, até as 6 da tarde, então, na plenária... E sábado, eu acho que tu tá agendado também, né, vai ter a nossa plenária com as apoiadoras dos mandatos, sábado que vem, não tô lembrado, acho que é 9 da manhã, se eu não lembro. 9 horas, 9 horas, tá na agenda já, 9 horas e sábado, dia 13. É um bom dia, né, é um bom dia, dia 13, sábado, 9 horas, plenária, participem, vamos debater... Beijo pra Erika, tá? Beijo pra Erika. Ah, e pra Mônica também, e a Carol, tudo bem pra ela também. Um beijo, abraço. Valeu, tchau, tchau.